Fala família, tudo bom? Vocês vão me ver todo tremido porque eu tô improvisando aqui Peço desculpas, parece tão terremoto né É que eu tô gravando pelo celular com suporte de carro, tá? Tô dirigindo, vocês tão vendo aqui que é papo de ideia E é o seguinte Queria falar sobre esse tema aí que vocês tão vendo aí no título Por que não a Halley? Entendeu? Eu tava assistindo alguns vídeos Essa semana eu assisti alguns vídeos De caras massa né De youtubers né Motociclistas massa que eu gosto pra caramba Todos eles com moto cruiser né Moto cruiser ou custom Custom zero né A galera da custom mesmo E a maioria deles Ou todos eles que estavam Nesse tipo de assunto que eu vou citar aqui Tem moto japonesa Moto custom japonesa Eu já tive uma moto custom japonesa E é o seguinte O que eu vejo muito é É um sentimento assim Que eu já bati na tecla uma vez lá no outro vídeo Que é exatamente esse sentimento de desunião Eu não sou embaixador da paz não Sabe galera Eu não sou nem da paz Eu sou da guerra Mas é o seguinte Tá chato Entendeu? Continua chato Os caras querem fazer conteúdo Aí usa conteúdo xingando Se você tem uma Halley Você é isso Se você é jaquetinha Que eu acho esse termo maravilhoso Que quem criou esse termo Foi o nosso querido Carlos Gonzalez Ele criou esse termo Jaquetinha Que eu uso pra caramba Que eu acho Eu acho que é o melhor termo Pra se definir O cara da Halley Né? Em breve vou contar uma história Pra vocês Desse termo jaquetinha Eu falei com Um dia eu conto pra vocês Deixa eu fechar o negócio aí Todo direitinho E eu vou contar pra vocês a história Mas esse termo jaquetinha Eu acho que é o termo mais legal Assim pra você usar Pros caras da Halley Porque eu acho que não ofende Sabe? É um termo divertido É uma forma Divertida E não tão ofensiva assim De você Falar que o cara Ele consome todo o produto da Halley Sem Sem pestanejar Mas galera Sinceramente Pra ofender Porque o cara Comprou uma Halley Porque o cara Tem dinheiro Pra comprar uma Halley Ou porque o cara É barbudo E porque É O cara Usa barba Bem feitinha Ou porque o cara Usa roupa de grife Ou porque o cara Tem uma moto De 40, 50, 100 mil reais E daí velho O cara tem dinheiro Ele faz o que ele quiser Com o dinheiro dele Porra O cara trabalhou Ele tem dinheiro Ele faz o que ele quiser Se ele quiser Comprar uma moto De 40 mil E você não quer É problema seu Eu vivo comentando Aqui no canal Sobre pessoas Que querem comprar Motos E tem um valor E eu digo Cara não faz isso Faz aquilo Mas eu não fico Também dizendo Ó A galera que compra Essa moto É E aí xinga Entendeu Que eu vou xingar Porque não É essa a ideia Aí fala mal Do perfil Cara Eu acho um absurdo Por exemplo Gastar Uma grana Num certo tipo de moto Mas se o cara Quer comprar Ele vai comprar Ele vai fazer O que ele quiser Com o dinheiro dele Cabe a mim Como produtor De conteúdo Dizer Ó Não vai Faz outro Compra outra Agora Falar que um grupo De pessoas Que tem Um tipo de moto Ou porque usa Uma marca Ou porque é Todo cheio de coisa E é jaquetinha É babaca E xinga mesmo Sabe Manda o cara Ir pra aquele lugar Enfiar a moto Toda naquele lugar E que se você estiver Aí eu vi um Um cara Que é massa Tá Se ele assistir Esse vídeo E não gostar É Não posso fazer nada Mas o cara Disse Ah se você Passar por um bar E tiver uma rally Um cara assim O cara é babaca Tipo Ele não falou bem isso não Tá Mas é tipo assim Ah o cara é Babaca mesmo Ele não usou esse termo Tá pessoal Tô aqui falando Mais ou menos O que ele disse Porque o cara Tem uma rally Tem uma barbinha feita E é bonitinho Porque o cara Seguinte Cada um faz o que quer Com o seu dinheiro Cada um faz o que quer Com a sua vontade Se você quer andar Com a sua moto Num estilo diferente Cheio de Guery 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 Cheio de coisa Pinduricalho Franjinha Cara Vá lá Se joga Se o outro não gosta Eu acho o seguinte Você pode até dar risada Você pode até brincar Mas tem que respeitar O seu limite Termina quando Começa do outro Tá E a gente tem que ser Mais cuidadoso A gente que é produtor De conteúdo A gente tem que unir Essa galera E não desunir Tem gente babaca Dentro do ROG Dentro do grupo Lá dos raleiros Mas tem um monte Tem gente babaca Que tem rally Que só fala em comprar Que eu tenho Que eu vou viajar E porque eu vou fazer Lembra do que eu falei Um vídeo Que eu falei Que os caras da rally Eles Tem uns caras Que vão pra rota 66 E aí pagam Toda uma infraestrutura Se você ficar cansadinho Você entra no carro Com ar-condicionado Até eu falei isso Então assim Eu quando eu assisti Esses vídeos Eu quero dizer pra vocês Que eu fiz uma auto-reflexão Eu fiz uma auto-reflexão A gente tem que simplesmente Não ficar fazendo Esse tipo de comentário Se o cara é babaca E tem uma rally E ele é jaquetinha O problema é dele Se ele quer gastar Cinco pau No escapamento Ou gastar dinheiro Todo dentro da rally O problema é dele Ele faz o que ele quiser E quem quiser Converter outras pessoas A terem uma rally Pô bicho Deixa o cara Fazer o que ele quer Faça a sua luta Faça a sua A sua Batalha De não converter Essas pessoas Porque assim Eu chamo as motos Da rally de jaca Porque jaca Pesadona Não faz curva Daí cai Então Eu já disse Em vários vídeos Que meu sonho É ter uma jaca E ainda terei uma jaca Presta atenção Ainda terei uma jaca Mas nem por isso Eu vou dizer pro cara Não cumpre não Porque a moto não presta A moto esquenta É uma porcaria Mas eu tenho certeza Você Que fica criticando Dizendo que a moto Não presta Que a moto Se chegasse A oportunidade Da tua vida De ter uma rally Você teria Então larga De ser hipócrita Larga De ser hipócrita A moto tem uma história A moto tem uma marca Uma marca Que teve A capacidade E a competência De se manter E de criar Essa legião De pessoas Não é à toa não Ah porque tem muito dinheiro Mas antes não tinha E pra chegar a esse ponto Os caras souberam Trabalhar a marca E a moto é boa Assim Ah porque esquenta Porque isso Certo Mas a moto Não quebra Você vê poucos relatos De reclamação Reclamação brutal mesmo Tipo De 1200GS O cara paga 100 pau Na moto Desce A moto quebra O cardan Aí é de doer Mas você vai pra uma rally Você não vê Relato desse O cara puto Da vida Porque assistência técnica É uma porcaria Porque a rally Não me deu atenção Porque a rally Não tem porra Porque os caras Da rally Simplesmente Eles dão atenção Essa é a diferença Ah mas você é um Peru Porque você vai ser Patrocinado pela rally Vou mesmo Peru eu não sou não Mas eu tô falando E o meu objetivo É esse Se patrocinado pela rally Segura as pontas Aí que vocês vão ver E se você não tá Achando legal esse vídeo Fecha logo Esta porra Tá assim Não tem relato De moto rally Quebrando assim Por merda Não tem pô O cara deixado assim A concessionária Ah Dane-se Dane-se você Olha O problema de uso A mal utilização Do condutor Não tem cara Os caras da rally Eles tem a grande sacada De prender o cara O cara que compra a rally Ele fica com a porra da rally Com Claro Tem exceções Meu querido Albertinho mesmo Albertinho Santana Ele tinha uma rally Saiu da rally Achou pesada a manutenção Foi pra BMW Mas a BMW Também tem esse esquema De tentar Manter O O cliente Com algumas bobagens Por exemplo Esse que eu citei Da 1200GS Mas eu sempre falo também Que a BMW Tem um pós-venda maravilhoso Inclusive de peças Então galera Vamos fazer o seguinte Você que é produtor de conteúdo Quer ser anarquista Quer ser Bonzão pra sua galera Tenta amenizar um pouco Tenta ver os dois lados Eu acho que O que falta da gente aqui É tentar ver o lado bom Em cada merda A moto é uma merda A moto esquenta Eu não achou a moto uma merda Mas a moto esquenta Esquenta Sendo que essas Essas últimas Os modelos 2019 Esquentam menos Tá Tô falando de rally A moto é muito simples E cobra um preço alto Pelo que ela não oferece Verdade Mas tem gente Que quer pagar Pô Sabe qual a sua função É dizer Olha a moto É assim É assim É assim E é assim E não vale a pena Agora ficar simplesmente Dizendo que os caras Tem que enfiar a moto Num lugar lá Pô Esse é o tipo de argumento Que você quer ter Com seus inscritos Você quer ser o O cara Cresce meu irmão Meus irmãos Eu não tô falando De um só não Tô falando de vários Que fica esculhambando A rally Tá E Se tiver oportunidade E vai ter um dia De ter uma moto rally Comprovar que a moto Realmente é boa A moto tem seus defeitos Com qualquer outra moto Qualquer outra moto tem Tá Mas quando tiver oportunidade De ter a moto Vai dizer Porra A moto tem um monte de defeito É uma jaca Velho Mas porra A moto é boa Você vai viajar Tá aí Felipeque O cara viajou aí Quantos mil quilômetros Com a porra da rally dele O cara tá Claro que ele vai ter Vai apontar defeito da moto Claro que ele vai Mas eu tenho certeza Que também vai apontar Muita satisfação Então assim Eu tô fazendo esse vídeo Mas pra Acho que da forma até errada Mas pra pedir paz Pô galera Na boa Deixa cada um gastar o dinheiro Do jeito que quer Deixa cada um fazer o que quer Beleza Vamos parar de ficar criticando Sem ter muito embasamento Só porque você tem uma moto E você tem cara de De porra Porra Sabe Porretão E outra coisa Se o cara quer ter uma porra De uma barba grande Deixa o cara ter a barba Porra Se o cara quer ter uma barba Bonitinha Bem feita Deixa o cara Se o cara quer ser jaquetinha Deixa o cara ser jaquetinha Pô Deixa cada um fazer o que quer Ninguém aqui Tem direito de falar de ninguém Se é certo Se é errado Todo mundo aqui Tem que ter calhado de vidro Se liga Tem que ter calhado de vidro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto